É um preconceito com nós da favela e os policial tá batendo no ninóis. Meu Deus. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Tchau. Aê, tio, tá rindo de ladrão, vou logo levar pra favela. Pronto, teu nome é Lourenço, tu nunca nem viu a favela da vida. Ah, isso é louco, cachorro. Minha família não tem a ver com as minhas condições, não, tio. Agora eu tô fazendo minha arte, tá ligado? Só quero saber da minha música. Ah, legal, né? Mano, se puder tá fortalecendo o nóis, acabei de soltar meu som. Vou mostrar aqui pra você. Ah, eu não preciso. Fique em paz. Eu nem entendo essas coisas. Não, parça, você é louco. Pera aí, eu pego aqui pra você ouvir. Menino, fiquei moco. Tomou aqui. Não tô nem ouvindo. Ouve aqui, João, pra você fortalecer a cena. Não, mostra depois. Outra hora, pode ser? Escuta! Vou lá pra minha mãe. Tá sabendo, então. Vai, dá o play aí. Eu peço respeito com a minha família, com a minha Maria, com a minha Virgínia. Ela sempre não corre trampando a mil. Sempre apanhando, mas nunca caiu. Tá lindo. Tá muito bom. Vou fazer nos exercícios aqui da lousa, galera. Olha na página 13. E aí, mulher? Ai, não dá. Não dá, não dá. Ô! Oi. Vamos, vamos. Pega suas coisas, troca de lugar com alguém. Ah, você quer me calar? Senta. Como é? Perguntei se eu vou mudar de lugar. Muita conversa aí atrás, ó. Senta aqui na frente da Amanda. Aqui na frente. Ah, não, senhora. Vou dar um mó ruim. Eu vou ficar quieto, juro. Não, não, não. Já dei muita chance. Vamos, senta aqui na frente. Ih! Juro, nem sou eu que converso. Eles que ficam me chamando. É, e aqui não vai conversar mesmo. Senão é direto pra Márcia. Anda! Saco, mano, também. Só de raiva eu vou conversar lá também. Obrigado. Licença pro... É prova? Oi, má. Não corrigir nos cadernos. Pode entrar. Licença, turma. Ó, vim só dar um recadinho pra professora. Pode continuar fazendo exercício. Oi, pro... Tudo bem? Então, eu tava querendo ver se você tem disponibilidade de horário, de acompanhar os alunos naquele passeio que a gente ia fazer. Eita, vai ter passeio. Vocês ouviram? Com a Suzana. Nossa, mas que curiosidade. Terminou o que tá ali na lousa? Não, ainda não. E tá aqui prestando atenção na conversa por quê? Tá faltando exercício? A professora tem que passar mais? Coisa feia. Nossa, tá bom. Meu Deus. Vira pra frente. Olha pro caderno. Não tem nada aqui pra você ficar olhando. Então, por lá eu tava falando com o pessoal lá do museu. Tá bom, Mar. Deixa eu conferir aqui, ó. Hoje eu tenho só o nono C na última aula. Eu passo na sua sala depois pra te confirmar. Ai, tá ótimo, Mar. Então, beleza. Depois que eu passo a salar, que eu ainda vou falar com a Suzana no doitavo, aí a gente acerta isso, tá bom? Beijo. Licença, turma. Meu, você nem sabe. Ontem eu fui cagar, saiu um tolete de bosta desse tamanho. Mentira! Eu tô cagando umas bolinhas igual aos cabritos. Como que era o seu? Era um marrom meio claro assim, parecia um bege. Tipo o envelope, sabe? Ele era meio durinho. É aqueles lanches lá do boqueirão que você fica comendo, que é cheio de conservante, tá? Ai, olha. Eu tirei foto aqui, ó. Ai, pode ser porco ficar tirando foto, mostrando essas coisas pros outros. Agora você é entupido agora. Nunca cagou na vida. Menina, você nem sabe. Não apareceu umas verrugas lá embaixo? Não é verruga, né? Você é no rabo, é hemorróide. Já fala as coisas direito. Você não teve isso uma vez? O que você tomou pra passar? Tive. Tem uma pomadinha que você passa e some. Eu acho que eu tenho lá em casa. Quer ir lá pegar? Vamos aí. A gente aproveita e fala da Natasha, menina. Ela não meteu a cabeça da outra no portão? Aproveita e já dorme lá em casa, que minha mãe fez feijoada. Aí a gente vai junto pro tamboré amanhã encontrar o pessoal. Ô, senhor, posso usar o banheiro? Rápido. Ai, tô com a merda pendurada na cueca, mano. Pega aí o estojo dele, esconde. Cala a boca, disfarça. Ai, o negócio foi feio, mano. Cadê meu estojo? Que estojo? Gente, cadê meu estojo que tava aqui? Ô saco, viu? Cadê, mano? Ô, mocinho. Vamos sentar aí e fazer o exercício? De que jeito, Zora? Porque esconderam o meu estojo. Senta aí, senão eu vou fazer a advertência. Ah, esconderam o meu estojo. Eu que vou levar a ocorrência, idiota. Quer descer pra falar com a Márcia? Nossa, mano, vocês me pagam, velho. Vamos, faz meu estojo aparecer. Você viu o que a Raíssa postou lá no stories? Do negócio da Giovana? Foi mó furacão isso aí. Licença, professora. Oi, Flo. Pois não? Dona Márcia tá chamando coisinha ali, ó. Lá na sala dela. Eu? Certo. Pode ir lá. Deu ruim, hein? Licença, Márcia. Você me chamou? Você confirma, Rose, por favor? Com a diretoria de ensino, aí você me retorna. Se for da Natasha, eu já tô falando que eu não tenho nada a ver com isso. Só um minutinho. Ai, celular. Sua mãe ligou aqui na escola pedindo pra te liberar mais cedo. Acho que vocês vão viajar, não é alguma coisa assim? Ah, é? A gente vai visitar minha avó no Rio de Janeiro. Então tá bom. Eu vou deixar avisada a Tia Elisete pra quando sua mãe chegar te liberar no portão. Pode subir e arrumar seu materialzinho. Espera aqui embaixo. Ah, tá bom. Obrigado, Márcia. Amigo, o que que foi? Você é louco, Tio? Será que foi briga? Ai, gente. Será que aconteceu alguma coisa? Sei. Não, Tio. Você quer conversar, mano? Não, gente. Não é nada demais, juro. Amigo, parece um apontador. Opa, peraí que eu vou ver se tá aqui, mano. Valeu. Ah, diabo, tá arreprendido. O que você tá falando assim? Ué, assim como? Ai, desse jeito assim. Você é idiota ou fez senai? Ah, não, velho. Minha voz é assim mesmo, tá ligado? Não tô entendendo o que você tá falando. Ai, pronta. Agora deu. Foi o Zé Telo mesmo. E, tipo, eu reparei que a galera do Boqueirão tava comentando. Mas, meu, é natural, tá ligado? Tipo, eu nem percebi. Foi de tanta galera falar. É mesmo? Mas mudou rápido, né? Porque até ontem você falava assim. Não, mano. Já tem um tempo já que tá mudando e tal. Tem você que não percebeu. Opa, e aí, galera? Suave? Opa, e aí, João Vitor? Suave, parça? Você é louco. O parça tá com a voz mais graçona, mano. É uma da hora. Mano, olha os caras falando da minha voz, velho. Tipo, tá todo mundo comentando. Mano, é só uma voz, galera. Peraí que eu vou pegar o negócio ali. Ué? Onde você vai, mano? Ué, foi embora. Olha o que que eu tenho aqui. Você tá com essa cara feia logo de manhã, por quê? Eu te vi lógico acordar mó cedo, mano. Pelo menos você tá vendo. Você quer que eu te mato? Quer que eu te mato? Até agora eu te mato agora. É, mano, qual que é a resposta dessa daqui? E eu vou saber? Você tinha que ter estudado. Você não estudou e eu que tinha que fazer prova? Eu não faço prova pra ninguém, não. Quem é que você tá rindo dos outros? Você acha que isso bonito? Então eu vou fazer você cair também. Viu? Tá vendo como é ruim? Vai pra onde? Ai! Vou bem ali. Vai fazer o que isso com a cara do outro lado? É que eu vou ver o meu amigo ali. Olha, acho melhor você mandar pra sua cara, meu Deus. Eu vou mandar um raio na sua cabeça. Olha, isso vai me dar paciência. Me dá força, eu vou arrebentar a cara daquela menina. Você tá me entendendo? Você não vai meter a mão na cara de ninguém, entendeu? Você precisa de domínio próprio. Mancidão. É, mas como é que eu vou me controlar? Que o povo fica me falando as coisas lá do boqueirão. E por que você tá sabendo? Porque você é fofoqueiro. Você vai ser que eu não sei que você é fofoqueiro? Mas, nossa, enfim. Que o senhor também me dê muito dinheiro. Que o senhor tá precisando, né? Pra me ajudar. Dinheiro? Você é mal folgado. Você nem trabalha entregar no rículo. Você não quer. É a hora acordar meio dia. E é isso. Que o senhor me proteja de toda a galera. Meus inimigos. Amei. É só não parar de se meter em brigar lá no boqueirão. Que você para de arrumar com o zanho e para de apanhar. Amigo, me empresta um dinheiro? Ai, lá vem. Dinheiro pra quê? Pra eu pagar aquela mulher. Mulher. Que mulher. A mulher. Da lanchonete do boqueirão que eu tô devendo ela. Tá gastando de novo o dinheiro que você não tem? Ah, e nem começa. Você vai emprestar ou não? Não, eu tô falando sério. Toda vez você se atrapalha porque gastou mais do que tinha. Ai, nossa, tá bom, mano. Não precisa ficar falando. Eu já sei. Saco. Não é tá bom não, mano. Eu também tenho mais conta pra pagar. Não dá pra ficar pagando todas as suas coisas, não. Já entendi. Você vai emprestar ou não vai? Ó, vê se passa aqui. Obrigado. Você vai no boqueirão mais tarde com o pessoal? Ai, as meninas chamaram, mas eu não sei. Pra fazer o quê? Sei lá, mano. Acho que o pessoal vai ver um filme na casa da Giovanna. Um negócio assim. Ai, tá bom. Vamos lá pra casa então? Vou tomar banho, me trocar e a gente vai. Tá bom. Você tá bravo? Tô. Ai, que ódio de você, mano. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto